Música Vou mostrar uma coisa pra vocês Uma coisa que eu sento esperando há anos pra mostrar pra vocês Peggy O melhor energético do mundo Não tem como, não tem comparação É o melhor, o gosto, tudo Música Tio, vou dar pra senhora aqui Umas bebidas depois Ah, tá bom Sério, caloria Sem corante E ainda por cima, é muito bom É o melhor energético do mundo, meu pai aprova A tia aprova, todo mundo aprova Alô Acho que eu esqueci de um negócio mais importante Qual que é o negócio mais importante? Fala galera, como é que vocês estão? O meu coração é a história do fundo Meu coração é todos vocês, estejam muito bem com ele atrás dos seus objetivos E a gente tá aqui pra gravar mais um vídeo que vocês amam Que é comprando tudo assim Vamos pra próxima missão, provavelmente vocês já sabem do que se trata esse vídeo Então vamos pegar a reação de todo mundo Vamos ver qual vai ser a reação do povo Da pessoa que vai me vender Espero que você seja português Então assiste ele até o final sem pular Pra ajudar o canal a crescer cada vez mais E aí Tudo bem? O que você vai querer? Tudo! Vocês trabalham aqui há quanto tempo? Três anos já Tudo bem se eu gravar? Não tem problema? Tudo! Eu conheço o seu gravar aqui O que mais sai aí? Pra eu entender assim O que mais sai? A gente tem essa plaquinha aqui que é de artesanal E ali é o lance comum que a gente faz Aqui é a carne mesmo que a gente prepara Ah, isso aqui é coisa que vocês fazem aqui no caso Vocês estão há três anos aqui? Três anos Então, bastante tempo que vocês estão aqui Aí teve a oportunidade pra eu vir ajudar ela Aí a gente até hoje tá aqui trabalhando só mais dois Legal! O que mais sai é o hambúrguer artesanal, é isso? O que mais sai é o doagão, né? Que é o carrão chefe que a gente sempre prepara, né? Só que o artesanal também faz bastante sucesso aqui com a gente Mas vocês tem tudo? Tipo, estoque pra tudo? Ou tem coisa que não tem aqui, por exemplo? É que acaba muito rápido, né? O pessoal vem pedir muito Mas a gente sempre vem com tudo Aperta até que hora? A gente abre às 11 e fecha as notas Quando acaba alguma coisa, como é que vocês fazem? Aí é mercado Quatro pro mercado e tenta dar um jeito, né? Quatro pro mercado e depois vem pra casa de novo Assim, eu tenho um pessoal em casa Que tipo umas três pessoas assim Sei lá, eles comem muito, entendeu? Então, sei lá, eu pensei que se eu comprasse tudo assim Eu acho que eles iam ficar bem, entendeu? Tudo pro cardápio Isso todos, na verdade Tudo que você tiver aí, entendeu? Pode ser Eu falei que ele ia trollar Não, não tem trollagem não, cara Não tem trollagem Não é trollagem Quero comprar tudo pra vocês irem embora, entendeu? Ah, quer comprar tudo pra mim? A gente quer fazer o dia de vocês hoje aqui, entendeu? Já tá muito tarde já pra vocês ficarem aqui Então a gente vai comprar tudo, tudo, tudo O canal dos caras é top, hein? Valeu, irmão Valeu, meu querido Você quer que faça a conta pra vocês? Faz uma continha pra gente Mas tem que levar tudo mesmo Eu brinco em serviço, olha pra cara de seriedade Ah, tudo Não é brincadeira não Não é brincadeira Não é brincadeira Às vezes Deus fala É ali, tinha dois Ó, tinha dois ali, ó Olha ali, olha Tinha um ali e outro aqui Deus falou Tem que ser esse, entendeu? Se for levar mesmo Vai, vai, vai Vai tudo Se ele conhecesse a gente, viu? Eu não estaria Ele conhece só da época da pegadinha Por isso que ele tá a desconfiar Ela já disse que vô, mano Eu já disse que vô 3 vezes Eu quero comprar tudo Tô falando sério mesmo, mano Cara, é impossível Tô dando a minha palavra Então faz isso aí, calcula aí Aqui a apreensão na cozinha Não tão botando fé não, amor Ela tá brincando Tá acredito, né? Mas claro, o pão é razão, né? Tipo, dá pra entender Chega dois doidos falando que ele tá tudo Só dos dog e dos x salados Dá 650 De hoje Você ouviu O que que foi? Você ouviu isso? Vai comprar a barraca inteira? Vai ser a barraca que acredita Faz aí, sem compromisso Você vai perder o que se fazer o cálculo pra mim? Pra cálculo lembrar você De 650 Isso é tudo Tipo, não vai mais ter pão pra fazer É isso? Moço Eu vou te dar mais uma oportunidade Quanto que dá tudo? 750 Tudo Tudo E aí? Mano, obrigado aí Não, não, não Obrigado não Cadê eu aqui? É sério? É sério? Você acha que a gente tá zoando mesmo? Até agora? Pera que eu vou comprar Só tira o número do meu cartão 750 Tá lá Ó, eu confio na mensagem deles Falaram que é tudo esse valor, entendeu? Autorizado Pronto Pode começar a fazer tudo aí Passou, tá vendo? Vou fazer Vou fazer Eu cheguei e tava brincando Vambora Vambora A gente não brinca em trabalho não Esperar um minutinho pra fazer A gente espera 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 Vai Quer comer, chefe? Quer uma? A gente tá pagando pro pessoal aqui, amigão De graça? Pode dar um pra ele Quer comer um lanchinho de graça? Muito obrigado De nada Ó, já começou o primeiro ali, ó Tá pelo menos na prensa ali, ó Puxa ligeiro, ó Rápido ali, ó Tá indo com tudo ali, ó Já o senhor acredita Vai receber o primeiro lancho de graça Vai dar quantos lanches no total? Vai dar 70 lanches Mais de 70 lanches aqui Nossa, ele tá tão em choque aqui Ainda não saiu do celular, entendeu? Porque tá em choque Tá pago Obrigado Feliz Natal Focado e preparado Tem até a filinha aqui, ó O pessoal tá comendo de graça Como é que é, meu querido? De graça pra você hoje Dá conta da casa, velho É meu? É meu, pô É meu, pô É meu Galera, ó Chegou gente ali, ó Já sabe que é de graça, já ó Já sabe, tá lotando, velho Agora vou continuar na fila Tem mais aí? Tem mais? Bora Pra quem precisa Olá, gente, mano Valeu, meu querido 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 Obrigado, meu querido Obrigado, meu querido É um hambúrguer aí? Eu aceito É um hambúrguer? Obrigado É um hambúrguer? Obrigado, meu querido Valeu, tamo junto, viu? Já deixou os deles feitos aqui já, seu moço? Os deles aqui tá na conta nossa também, viu? O que a gente tava fazendo aqui, irmão? Tu quer não, meu querido? Vai, pô Quer dar ali pra ela também, essa? Olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo A gente saiu um minuto pra entregar os lanches e a mão do outro É aqui que tem lanche de graça, mano? Tá aqui, meu querido Obrigado, meu querido Valeu, valeu Tamo junto Valeu, gente, valeu Tchau, 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 gente Obrigado Galera, já fazem mais de 3, 4 horas que a gente tá distribuindo lanche aqui Distribuindo para as pessoas que precisam, que é o mais importante, que é o objetivo desse vídeo E também ajudar um pequeno empreendedor ali Que simplesmente não acreditou no começo Muito obrigado por tudo, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Tchau